Olá pessoal, craques no microfone, estou aqui com um colega de Salvador, veio especialmente na transmissão do jogo São Paulo e Bahia, ele vai falar rapidamente a trajetória e para qual rádio ele fará o trabalho. Fala galera, craques no microfone, tudo tranquilo, tudo beleza? Thayde Barbosa, narradora transamérica, 8 anos, que justifica a equipe Fenômenos da Bola e estamos aqui mais uma vez, São Paulo frio, temperatura gostosa, grande jogão de bola para São Paulo e Bahia. Pelo que o Bahia vem fazendo a competição, com certeza teremos uma grande partida de futebol já já aqui no Morumbi. Um abraço a todos vocês, colegas, amigos, companheiros do craque do microfone. O Thayde, você começou na transamérica mesmo? Não, não, comecei em rádios comunitárias lá na cidade de São Moicírio, que fica na região metropolitana de Salvador, depois chegamos na capital baiana, trabalhamos por quatro anos na rádio Sociedade da Bahia, como repórter esportivo, e só depois que eu cheguei na transamérica a partir de 2015, foi que nós passamos a narrar futebol, correr atrás da bola e estamos lá até hoje. Resultado de hoje? Rapaz, eu vou acreditar no que o Bahia está jogando. Dois a um para o Tricolor da Boa Terra. Valeu, Thayde, um grande abraço. Abraço, galera. Tchau, tchau.